Agora na linha com a gente, o doutor Roberto Delmanto Júnior, advogado especializado em direito penal internacional. Doutor Roberto, boa noite, bem-vindo ao Bate-Bola. Boa noite, bem-vindo a todos. Doutor Roberto, a gente está estranhando aqui o fato do advogado, do menor que deve se entregar amanhã, dizer que pode comprovar que ele foi o autor do disparo. Não é estranho esse comportamento, esse modus operandi aí? Não, de forma alguma. Pelo contrário, é até bastante transparente. Pelo seguinte, nós temos um impasse em direito penal aqui. Pelo seguinte, esse menino, esse adolescente, quase adulto, com seus 17 anos, deve ter nas suas mãos, deve ter tido talvez alguma queimadura, inclusive, ou seja, na questão do vídeo. E ele admitindo esta culpa, admitindo que foi, mesmo que diga que foi acidentalmente, não foi proposital, ele, estando aqui no Brasil, jamais poderá ser mandado para a Bolívia. Ele não pode ser expatriado, porque não se admite que um cidadão nacional seja extraditado para outro país, mesmo que fosse condenado no exterior. E aqui, nós sabemos que os menores de 18 anos são inimputáveis. Ou seja, quando um menor, com 17 anos e 10 meses, digamos assim, mata uma pessoa, ele poderá ser internado na FEDEM, por exemplo, na Fundação Casa, e ele poderá ficar até no máximo 3 anos lá, porque nos 21 anos tem que sair. Então, o que acontece? Nós temos este impasse. Tem os brasileiros que estão lá presos, lá na Bolívia, e tem o menor que veio para o Brasil, está aqui, e do Brasil ele não sairá. Com relação aos brasileiros que estão lá na Bolívia, evidentemente nós teremos aí toda uma investigação, e é capaz de eles serem também acusados como coautores ou partícipes, aqueles que estão juntos, dando apoio moral, porque o menino não foi sozinho para lá, não foi sozinho carregando este artefato exclusivo. Então, o que acontece? Esses que estão na Bolívia, muito dificilmente, com todo respeito ao eminente embaixador, virão para o Brasil. Porque se eles vierem para o Brasil, jamais poderão ter as suas penas cumpridas. Aí vai ser muito difícil de ter um tratado entre o Brasil e a Bolívia para que se cumpra as penas aqui. Então, o que acontece nesses casos? Falando dos maiores lá na Bolívia. Se eles tivessem fugido para o Brasil, estivessem no Brasil, eles poderiam ser processados criminalmente pelo fato ocorrido lá na Bolívia, aqui no Brasil. E é o juiz brasileiro que os processaria e, se for um homicídio com dólar eventual, seriam levados a júri. Que nem o júri do Gil Ruggai, do Nardone, de todos os outros. Mas eles precisariam estar aqui no Brasil. Como eles estão na Bolívia, eles vão sofrer o processo criminal lá, se se entender que há justa causa para ação penal e deverão cumprir pena na Bolívia. A não ser que se faça um tratado internacional garantindo-se que a pena seja cumprida aqui no Brasil, fazendo mais... e enviando bolivianos presos também para a Bolívia. Mas seria um fato novo. Hoje a situação não é esta. Doutor Roberto, o Eduardo Tironi agora, que está lá no Rio de Janeiro participando do programa, vai fazer uma pergunta para o senhor. Perfeito. É, eu só queria deixar claro. Então é legítimo um advogado dizer que o cliente dele é culpado desde que isso... ele entenda que isso possa ser melhor para o seu cliente, é isso? É, perfeito. Porque nesses casos, um caso grave como esse de homicídio, é capaz de um juiz aqui da Vara da Infância e da Juventude determinar a internação desse moço numa fundação casa. E essa internação pode durar durante esse processo que vai se abrir, por ato infracional, até 45 dias ele pode ficar internado numa fundação casa da vida, numa febenda vida, e depois o juiz poderá aplicar medidas, desde a internação a outras, como também de trabalho da comunidade, em regime de semiliberdade, de liberdade assistida. Ou seja, como o menor aqui nas nossas ruas do Rio de Janeiro, nas ruas de São Paulo, que comete homicídio. Seria o mesmo tratamento dado a ele, não obstante o fato que tenha ocorrido lá na Bolívia. Por quê? No direito penal, se um brasileiro comete um crime no exterior e volta para o Brasil, e esse crime é passível de extradição, é crime aqui, crime lá, e não está prescrito, ele poderá ser processado aqui. E o mesmo raciocínio se aplica ao ato infracional. O que é o ato infracional? É um crime praticado por um menor de 18 anos. Só que a única diferença é que ele só poderá ficar preso, no máximo, por três anos. Então, o advogado, certamente, como há vídeos, não adianta também fazer assim um avestruz, enfiar a cabeça dentro do buraco e fingir que o mundo não existe. Há um vídeo. E ele, assumindo a culpa, assumindo o disparo, mostra para os juízes uma transparência e um arrependimento do que aconteceu. E quem sabe aí, com essa manobra, tentar evitar esta internação provisória desse jovem, numa febenda vida, agora. Muito bem. Obrigado, doutor, por ter atendido ao nosso telefonema e pelos esclarecimentos aqui ao vivo, no Bate Bola também, viu? Eu que agradeço, sempre lamentando esse terrível evento. Claro, claro, todos nós.